E para arrematar, trufo. Ai, Jesus! Que outro a ver? Eu não disse que o primeiro milhena dos pardais. Agora é que isto está a ficar bom. Agora é que isto está a ficar bom. Está a ficar bom? Nunca sempre tão mal. Olha, óbvio, houve uma coisa. Houve a voz da experiência. O que é que se tem que fazer quando se está a perder? Tiramos-me uma ponta? Não. Continua-se a jogar. Porque não vais recuperar nada se não jogares. E atenção! Continuar a jogar e apostar. Mas apostar alto. Já se sente aqui uma corda ao piscoço. Ou melhor uma lâmina assim. Não é o fim. Não é nada, Tomé. Um jogo quando se perde não é o fim. É o princípio. É continuar a jogar. Vamos a mais uma? Mas eu não tenho nada para apostar. Mas ao fim, tu limpaste-nos tudo. Eu estou a terço. Não quero a pau, já. Não, eu não acredito que vocês querem morrer na praia. E se eu não quero é morrer? Que é mesmo? Então vamos a mais uma jogatana. Mas com que dinheiro? Óbvio, com que dinheiro? Vocês revistam-me os bolsos, vão lá bem ao fundo dos bolsos a ver se não têm aí mais qualquer coisa para apostar. Vejam lá. Não temos outro hipote. Eu estou a dar nada. Qual estou a dar nada? Estou a dar nada. Já passamos essa fase. Bom. Então. Vamos jogar ou não vamos? Eu não acredito que vocês vão acobardar. Vamos.